A medida que se avizinha o ano de 2023, a nossa apreciação vai para si em memória do trabalho que temos feito em conjunto na Academia Africana de Línguas, ACALAN em sigla. Na prosseguição do nosso objetivo comum de desenvolver e promover as línguas africanas no contexto do Plano de Ação da União Africana para a África. Estamos cientes da parceria com as línguas herdadas do passado colonial africano, inglês, francês, português e espanhol, que até agora assumiram função de meio de desenvolvimento na maioria dos nossos países africanos. É hoje evidente que a utilização das línguas africanas e das línguas parceiras garante que o conhecimento relevante para o desenvolvimento esteja disponível é acessível à grande maioria dos nossos povos que utilizam uma das duas categorias de línguas para as suas necessidades diárias. No entanto, a utilização apenas destas línguas oficiais estrangeiras significa que os conhecimentos disponíveis para o desenvolvimento são acessíveis apenas a uma minoria de cerca de 40% que têm um nível razoável de conhecimento funcional destas línguas. Isso significa que a maioria dos africanos, cerca de 60%, que utilizam única ou essencialmente uma língua africana, são, portanto, involuntariamente marginalizados e excluídos no processo de desenvolvimento. Este é conhecido por ter sido um dos principais fatores para o ritmo lento de realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, de 2000 a 2015, e os atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Esta é a situação que a União Africana procura corrigir através da instrumentalização do trabalho da Academia Africana de Línguas Uma instituição especializada, mandatada para desenvolver e promover línguas africanas, afim que sejam utilizadas em todas as esferas da vida em África. O papel de ACALAM é de prestar apoio técnico aos 55 Estados-membros da União Africana para a formulação e implementação de políticas linguísticas e estratégias de desenvolvimento e utilização de línguas. No âmbito de continuar a cumprir o seu mandato, concretizar os seus objetivos e fornecer orientações relevantes às políticas favoráveis ao desenvolvimento e promoção das línguas africanas, A ACALAM desenvolveu o quarto de ação de Daré Salam como um compromisso coletivo de ação para os governos africanos a fim de garantir que o artigo 25º do Ato Constitutivo da União Africana anteriormente ao artigo 29º da Carta da Organização da Unidade Africana esteja implementada promovendo Kiswaili como uma língua de comunicação mais ampla em África e outras línguas regionais como o árabe para o norte de África. Este compromisso de promulgar a expressão linguística da vontade política da União Africana serve de forma a promover a identidade africana e, linguisticamente, fazer com que o povo africano se torne um lugar para si no palco mundial. A adoção de Kiswaili como uma das línguas oficiais da União Africana é uma delas carregada de enorme potencial para a África. A Kalam procedeu no lançamento oficial da Semana de Línguas Africanas em Ouagadougou no mês de julho de 2021 em colaboração com o governo de Burkina Faso em linha com a sua adopção pelo 3º Comitê Técnico Especializado para a Juventude, Cultura e Desporto da União Africana em outubro de 2018 em Argélia com base numa proposta do Secretariado Executivo da Academia Africana de Línguas. A Semana das Línguas Africanas é acordada como um encontro perpétuo em um grande evento anual a realizar de 24 a 30 de janeiro e que deve ser observado por todos os Estados-membros da União Africana para comemorar a relevância das línguas e culturas africanas em África e na diáspora africana como um momento especial da identidade africana e como caminho para a concretização da Agenda 2063 da União Africana especificamente a aspiração quinto que promove uma África com uma forte identidade cultural patrimônio comum, valores partilhados e ética. A Semana das Línguas Africanas pretende também aumentar a consciencialização e a valorização das línguas africanas analisando formas pragmáticas de capacitar e tornar relevantes para a vida dos africanos, promover a dinâmica das visões e filosofias africanas da vida através do empoderamento e uso das línguas africanas e demonstrar o papel indispensável das línguas africanas na promoção da vida, na cooperação, na integração e na promoção da coesão, da paz e do desenvolvimento sustentável de África. O secretariado de Akalam criou o Comitê Coordenador da Semana das Línguas Africanas como um comitê permanente com um mandato de cinco anos renováveis apenas uma vez, com o principal papel de estimular mais dinamismo para o desenvolvimento e a promoção das línguas africanas em todo o continente africano e na diáspora africana ao assistir o secretariado de Akalam na celebração anual e garantir um bom funcionamento das atividades da Semana das Línguas Africanas, propondo o tema para cada ano e mobilizando recursos humanos, técnicos e financeiros para o planeamento. O Comitê definiu o tema para a segunda edição deste ano 2023 como Línguas Africanas para a Segurança Alimentar Sustentável, Desenvolvimento Cultural e Socioeconômico para a África que Queremos, refletindo o tema da União Africana para o ano. Na mesma linha, o slogan para o ano de 2023 foi definido como O que falamos e o que comemos torna a África melhor, em consonância com o tema da União Africana para 2022, que é reforçar a resiliência na nutrição e segurança alimentar no continente africano, reforçar sistemas agroalimentar e sistemas de saúde e de proteção social para a aceleração de desenvolvimento de capital humano, social e econômico. A segunda edição terá lugar em Dakar, em colaboração com a Direção de Alfabetização e Línguas Nacionais do Ministério da Educação Nacional da República do Senegal, que é a estrutura nacional de Akalan no país. Akalan iniciou o projeto de Atlas Linguístico, cujo objetivo são de determinar com precisão o número de línguas africanas existentes, o seu estatuto, a sua inter-relação e variões dialéticas. Foi criada a estrutura de gestão continental do projeto, incluindo os coordenadores continentais e regionais e os comitês de coordenação nacionais. O projeto progrediu agora para a fase de produção do mapa para a África Ocidental e algumas partes da África Oriental. Contudo, foram produzidos mapas para apenas Malawi e Tanzânia por falta de fundos. Mais de 3 milhões de termos foram colhidos e processados para o projeto Corpus de Kiswail no website como componente do programa das línguas africanas e do ciberespaço. O projeto Corpus está a ser alargado a outras línguas transfronteriças veiculares, como Betifang, Txianja, Txixewa, Fulfude, Aoussa, Kikongo, Mandekan, Setswana, Lingala, Somália e Malgash, que fornecerão um modelo para promover o trabalho em todas as línguas africanas. Para capacitar mais eficazmente as línguas africanas, Akalan iniciou o projeto como o Centro Pan-Africano de Interpretação e Tradução, cujo objetivo é de formar africanos na profissão de tradução e interpretação, de modo a permitir que as línguas africanas se tornem verdadeiras línguas de trabalho e línguas de instrução no contexto multilingues. Consequentemente, o projeto não pode ser relançado no ano passado porque não foram previstos fundos para este projeto e está, portanto, paralisado. A plataforma interativa e abrangente de Akalan para as línguas africanas, uma estação de rádio e uma plataforma de TV para as línguas africanas, sob projetos do projeto das línguas africanas e do ciberespaço para chegar às comunidades rurais nas suas línguas e promover a utilização das línguas africanas, serão lançados durante o ano de 2023. Consideramos instigar as revisões do Estatuto de Academia Africana de Línguas e o Plano de Ação de Línguas para a África, pelo seu uso e sua implementação efetiva e propor a adopção de uma década de línguas africanas ao lado da Década Internacional das Línguas Indígenas 2022-2023 pelo próximo Comitê Técnico Especializado da Cultura, Juventude e Desporto. Parte das nossas atividades tem sido a harmonização contínua do sistema de escrita e a criação de terminologias para as línguas veiculares transfronteriças, o que deverá permitir-lhes assumir o seu papel como línguas de integração. Isto dá ímpeto à investigação sobre línguas africanas em colaboração com instituições de investigação linguística e outras instituições, tais como os meios de comunicação social, desenvolvendo e coordenando atividades de investigação sobre línguas e recolhendo e divulgando os resultados da investigação linguística, arquivando documentos e criando bancos de dados relacionados com línguas africanas. Continuaremos a colocar mais ênfase na prestação de apoio técnico aos Estados-membros para formular e implementar políticas linguísticas vigorosas e articuladas e para que estas estabeleçam ou designem estruturas nacionais para a promoção das línguas africanas, colaborando com instituições e organizações regionais africanas responsáveis pela cultura e pelas línguas, com vista a reforçar a parceria e a complementaridade, modernizar os instrumentos linguísticos africanos através da utilização das tecnologias de informação e comunicação, tornando assim possível colmatar eficazmente o fosso digital, formar professores e metodologias da primeira língua como fator de promoção da utilização das línguas africanas, instituindo e atribuindo troféus e prêmios de excelência às pessoas e organizações que contribuam para a promoção das línguas africanas. Em nome da sua Excelência Embaixadora Sissuma Minata Samate, Comissária para a Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social da Comissão da União Africana, queremos agradecer-lhe para sua disponibilidade e compromisso na causa do desenvolvimento, da revalorização, da instrumentalização e do desenvolvimento das línguas africanas para o desenvolvimento inclusivo em África na perspectiva da Agenda 2063 da União Africana à África que queremos. Convidamos todos vós a juntar-se a esta nobre causa para a humanidade e o patrimônio. A implementação da política linguística da União Africana no contexto do Plano de Ação Linguística para a África assegurará, entre outros, a democratização do acesso ao conhecimento nesta era das economias dos conhecimentos e da digitalização. Isto conduzirá a uma melhor apropriação da ciência, da tecnologia, da inovação, da educação e da cultura como base da visão da União Africana de um desenvolvimento baseado na inovação e no conhecimento para a emergência da África. Somos encorajados pela visão de nossos fundadores e líderes e estamos ansiosos por conseguir e alcançar ainda mais consigo este ano e nos próximos anos. Língua africana para uma África pacífica, próspera, integrada e saudável. Com todos os bons desejos para um feliz, pacífico, próspero e saudável ano novo 2023.